Olá, gente! Eu sou o Walter Santana Gabiru e eu estou aqui na TV Gabiru Bahia com o programa Fundo de Quintal. Eu estou aqui em Feira de Santana e eu quero mostrar um pouco da cultura da nossa cidade. No centro da cidade tem cantores, tem realmente ambulante, tem gente vendendo realmente em mão em mãos, tem outros também vendendo, fazendo empréstimo com cartão de crédito, enfim, a cultura da nossa cidade. Mas hoje eu quero mostrar um cantor evangélico, um cantor gospel, que canta na calçada da cidade, realmente com a bandeja em frente e cantando suas músicas. E provavelmente alguém passa ali e contribui com algumas moedas, com o que puder e o que quiser. Eu quero mostrar para você hoje. Tem também um quadro do Pedrão mostrando o porquê realmente os motociclistas e os motoristas não respeitam a faixa de pedestre. E aí a gente, num jeito de humor, o Pedrão mostra como é que está a nossa cidade. Muitas coisas que acontecem aqui na nossa cidade eu vou mostrar para você aqui na nossa programação Fundo de Quintal da TV Gabiru Bahia. Veja aí. Muitas coisas que acontecem aqui na nossa cidade. E aí galera, eu me volto aqui e eu quero dar mais um conselho para você. É, você é do trânsito, estou falando hoje é do trânsito. O pessoal aqui de Feira Santana parece que tirou a carta não sei aonde. Ah, para com isso gente, para com isso. Vamos ser prudentes nas avenidas, nas ruas da cidade. Uma cidade bonita, gostosa, como Feira Santana tem que ser tratada com mais carinho. As pessoas que andam nos seus carrões, ou tu andas numa motocicleta, ou tu andas mesmo num fosquinha. Não importa a cor do carro, não importa o tamanho, o valor do seu carro. O que importa é o valor da tua competência, do teu cuidado. Quantas pessoas vão atravessar ali na avenida, né? E fica parado, esperando uma oportunidade e vai, e vai ou vai, né? A gente tem que ligar. Quando alguém liga o pisca-alerta é porque está avisando que o carro do lado tem que parar porque está passando um pedestre. Eu vejo isso aí, os caras passam com tudo verão, quase atropelando as pessoas. Eu vi essa semana, um deficiente numa cadeira de roda foi passando, pediu a passagem, eu liguei o pisca-alerta do meu carro, aí daqui a pouco o cara que estava no meu lado passou com tudo, quase atropelava o pincadeirante. Ô gente, não faz isso não. Quando tem um pisca-alerta ligado, está avisando que o carro tem que parar do lado para saber o que está acontecendo. Os motoqueiros também, quando ligar o pisca-alerta de um carro, vê o pisca-alerta do carro ligado, olha, meu amigo, para do lado, porque vai passar o pedestre e está precisando passar, está certo assim? Eu sou o Pedrão, ouça o meu conselho, porque aqui o que vier, a gente come. E eu fico por aqui, desejando você uma ótima tarde, sorrisos e alegria, e eu volto amanhã com mais um programa Fundo de Quintal, na TV Gabiru Bahia. Até lá. Legenda por Sônia Ruberti